Obrigado. 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 o 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 Let's read the four pages. Neil, are you there? Neil, not perfect. Harshal? Yes, sir. Okay, understood now this one? Haan, saan, saan. Four pages, do I have asked if you read it? Read it, kia tha na? I have not done it. No, sir, I have not done it. Are you? Yes, sir. Next, C part. My earphone. C, haan. I am sorry. Okay, C part. C part, I feel like this is the curved upward. Dikkh raha hai, asa. Yahaan pere ye flat lag raha hai. So, let us draw this one also. So, abis ki liye joe hai. Yahaan pere say, Yahaan pere you have p naught. Ye wala will be p naught minus 2t by r1. Plus rho gh. P naught minus 2t by r1. Plus rho gh. P naught minus 2t by r1. Plus rho gh. Same pressure ho ga infinity. Same pressure ho ga infinity ho jay ga na. R2 infinity lag raha hai. Flat surface lag raha hai. então vamos ao inferno não é isso? sim sim ok 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 E aí o que ele poste o que ele o 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 aqui o que vai acontecer? H'R' 2S'R' e o g e 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 H'R' e 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 o 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 é igual a dv por dh dv por dh ou com a proporcional constante dh com a proporcional constante dh dh e dh is called as coefficient of coefficient of viscosity of liquid viscosity of liquid liquid fluid sir mujhe eek ceeze naihi samujhna hai sir top layer velocity maximum kaosite top layer is millions of layers yes sir is 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 E aí em uma distância de uma distância. Então, por que não a velocidade? Então, como você tem que ter uma distância? Quer dizer, se você tem uma distância de microns, crons, vai ser pequeno. Não, assim, não é? Não, você pode ter uma distância de uma distância de uma distância. Isso é assim. Sir, how is that denoted a coefficient de fiscapsis? Como que a gente chama? Então, o ida. Ok, o ida. Si unit of eta is Si unit of CGS unit CGS unit of eta is Poise Si unit is Newton second per meter score Poise Si unit of eta is Poise really CGS unit of eta is Poise Iska muhe dimensional formula Chahi hai So that is S E U right S E U L I Iska dimensional formula F is equal to eta A D V by D H M L T minus 2 Area nace utarhenge L 2 Velocity by gradient Velocity ka kitna hota L T minus 1 H to length Sir M L minus 1 T minus 1 Eta ka dimension formula is M L minus 1 T minus 1 Dice Yahaan tak toh A gya ha Ab mujhe uses of dimension Se Uses of dimension Aapne joh Pada hai Usse Usmei pada Tha ki Ek system of units Se douser system Of units Me convert Convert Karna Aur Yeh show Karo One Poise Is Equal To Show Ten Points Dan Sir Sir This is the Limiting value This is the Which one Which one Viscous Sir Madao You Limiting value Oga Ne Viscous For S Solid S Maximum Value Viscous This is the Value Is Static Ki Dara Sa Moving Hai Vali Value Sir So If we Apply External Force Which Is Less Than Viscous Force To Faire Viscous Force External Force Ke Equal Ho Hai Ya H H E aí eu te amo é que a body motion é a relative motion é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí o 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